Nós teremos aqui aproximadamente 4 mil consultas por mês, aproximadamente 25 mil exames por mês, em 12 especialidades, representando e simbolizando o nosso compromisso principal de garantir que a região tocantina tenha acesso a serviços, ou seja, descentralizando serviços para atender melhor os clientes, os usuários, de um modo geral das políticas públicas e, neste caso específico, os servidores e servidoras públicos dessa região, porque terão, perto de suas casas, acesso a serviços de saúde.